Com razão da ação do mar, não dá pra viver assim, querer se poder te tocar, eu te quero, eu te quero, solta-me. Com razão da ação do mar, não dá pra viver assim, querer se poder te tocar, eu te quero, solta-me. Com razão da ação do mar, não dá pra viver assim, querer se poder te tocar, eu te quero, solta-me. Com razão da ação do mar, não dá pra viver assim, querer se poder te tocar, eu te quero, solta-me. Com razão da ação do mar, não dá pra viver assim, querer se poder te tocar, eu te quero, solta-me.